Quem não gosta de um cafezinho quentinho? O cheirinho pela manhã é quase irresistível. Pois é, o café é hoje uma das bebidas preparadas mais consumidas pelo mundo inteiro. São 400 bilhões de xícaras no mundo inteiro a cada ano. A palavra café vem do árabe. Bom, depois dessa pequena introdução, assista a Café com Negócios com o economista Francisco Duda. Bem-vindos a mais um Café com Negócios. Duda, obrigada demais pela sua participação aqui no programa com essas informações maravilhosas. Para mim é um prazer estar sempre com você, estar sempre conversando sobre essas coisas. Eu gosto desse assunto e é um prazer realmente compartilhar isso com pessoas, com os amigos como você e com os amigos que estão nos assistindo. Porque quem nunca se viu assim numa roubada, de repente lá, puxa vida, estou apertado no final do mês. Eu acho que é isso que você vai oferecer aqui para os nossos telespectadores. Agora eu queria saber, Duda, como? Como é que você vai oferecer isso para a gente? Qual vai ser a sistemática para a gente entender bem direitinho? O meu desafio é fazer de uma forma, do jeito que nós estamos aqui, tomando um cafezinho. Delicioso. Conversando, falando do dia a dia, falando de como foi a semana. E em seguida falando dos assuntos. Então nós já vamos começar a falar sobre isso, sobre assim como a cidade, como a empresa, como o governo faz os planejamentos. Eu e você, Liana, nós precisamos fazer os nossos planejamentos financeiros. Então o primeiro bloco é exatamente esse, o planejamento financeiro definindo metas. Começa aí com as metas. As metas são importantes porque você acaba tendo alvos onde você quer chegar. Você vai perseguir essas metas. Depois nós vamos falar sobre orçamento. A gente sempre precisa estar atento para essa questão do orçamento. E o orçamento tem que ser feito a curto, a médio e a longo prazo. Eu tenho que ter orçamento do mês, eu tenho que ter orçamento de um semestre e às vezes eu tenho que ter orçamento de anos. O terceiro bloco que nós vamos conversar é sobre crédito. Como tratar a questão do crédito. Sedutor crédito. Sedutor crédito. Vamos falar de cartão de crédito, vamos falar de financiamento. Cheque especial também. Cheque especial. Vamos falar de tudo isso e saber quando, como e por que usar cada um desses e como deve ser gerenciado esse tipo de crédito. Porque a dúvida é, eles sempre são vilões ou não, né? A gente não sabe. Exatamente. Um outro bloco que nós vamos cuidar é de poupança. Vamos falar de como poupar, o por que a importância de poupar. E aí você vai explicar essa poupança, onde eu vou aplicar o meu dinheiro, qual a melhor forma de aplicar esse dinheiro? Isso. Eu vou tentar mostrar todas as alternativas que nós temos e para as várias fases da vida que nós podemos fazer isso. Vamos falar também sobre uma coisa muito importante, Liana, que é gerenciar as suas dívidas. Ah, essa dói. Essa dói, né? É bom saber porque essa dói muito. Essa dói. Todos nós, em algum momento da vida, temos dívidas. Às vezes são dívidas pequenas, mas às vezes são dívidas muito grandes. Nós vamos falar de todos esses assuntos e por último vamos falar como planejar a sua vida financeira. Então temos aí muita coisa para conversar e muito cafezinho para tomar juntos aqui, né? Então olha só, a gente começa com metas e acaba com planejamento com o Francisco Duda. Isso. Espero estar sempre com você aqui e com vocês. Espero vocês no próximo Café com Negócios. Legenda Adriana Zanotto